Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês viram no título do vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma comprinha que eu fiz na Shopee. E dessa vez eu fiz uma compra internacional que saiu da Indonésia. Eu comprei no dia 30 de março, chegou no Brasil, veio lá da Indonésia pro Brasil no dia 14 de abril. Levou então aí, peraí que eu deixei anotado, 15 dias. Aí, lá onde é, passa pela fiscalização até chegar na minha casa na data de hoje, levou 20 dias. Ou seja, leva menos tempo vir um produto do exterior do que os correios, os trâmites aqui brasileiros pra gente tá recebendo. Mas enfim, fiquei super feliz porque veio muito rápido, de verdade. Então, levou aí só 35 dias pra mim receber a mercadoria. E ela veio assim, nesse pacotinho. Quem compra da Shopee já sabe, né, que as embalagens vêm assim como se fosse um saquinho de lixo. Então, parabéns mais uma vez pra Shopee, que tem esses vendedores maravilhosos internacionais. E nota zero mais uma vez para os nossos correios aqui no Brasil, que se Deus quiser, isso aí um dia vai ser privatizado. Então, vamos abrir o produto juntas. Deixei pra gravar o vídeo junto com vocês. Eu tava chegando em casa e daí o carteiro chegou com a minha compra e mais com a da minha sogra um monte de pacote. E eu comprei dessa vez pra gente testar um produto, ó, vamos ver aqui, da L'Oreal. Isso mesmo, da L'Oreal. Esse daqui é um sabonete facial, que depois eu vou fazer um vídeo contando, explicando, né, tudo sobre ele. Ele é um sabonete facial que ele é de uma linha que é para clareamento da pele. Então, essa linha da L'Oreal aqui, ali tem o sabonete facial, que é esse daqui. Eles têm tônico, têm esfoliante e têm os anti-sinais. Então, eu comprei esse primeiro pra ver mais ou menos o tempo que demorava pra vir. Sabendo agora que vem direitinho, eu vou estar encomendando muito mais, porque assim, tá valendo muito a pena comprar na Shopee. E tá muito mais barato que comprar em farmácia. Eu, pelo menos, que moro no interior, gente, assim, ó, tem uma diferença de preço enorme. Mas tá aí, chegou, chegou super bem embalado. Vamos ver se tem lacre ou não. Ó, dá pra ver que ele tá fechadinho. Mas ele não tem lacre não, tá? Ele vem assim, ele tá em inglês, ó, aqui assim. E a embalagem, ela vem, deixa eu ver quantas gramas, vem 50 miligramas. Vamos ver se isso aqui realmente entrega tudo que promete, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Comenta aqui embaixo aí se você já comprou algum produto de anti-sinais na Shopee, porque eu adoro saber e adoro recomendações também. Eu vou deixar o nome da loja aqui embaixo na descrição, caso você tenha curiosidade de adquirir esse produto. Gente, ele foi muito barato. Olha, mais ou menos uma casa ali de 24 a 25 reais. Um produto desse, você não compra aqui no Brasil por menos de 35 reais, né? Então, super compensa e claro que tem toda uma tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo ver a data de validade desse produto. Sim, a validade desse produto, ele vai até fevereiro de 2024. Vale ou não vale a pena a gente comprar da Shopee? Com certeza. E eu amei essa embalagem. Achei chique. Eu estou muito apaixonada pelos produtos da L'Oreal, então eu quero comprar a linha completa para a gente poder testar por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Não deixa de acompanhar todos os vídeos aqui no canal, porque aqui a gente tem vídeos diários. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, e não deixa de acompanhar que a gente vai fazer a resenha da primeira aplicação desse produto. Beleza? Beleza. Tá combinado. Tchau.